Boa tarde, pessoal. Bom, boa tarde. Eu acho que a ideia é de atender um pedido de vocês para começar a conversar e o assunto, obviamente, é a saída do Abel. Eu recebi um telefonema ontem à noite de uma pessoa dizendo que ele estava precisando falar comigo. Eu conversei com ele e ele comentou da decisão que ele tinha tomado, depois de conversar com os familiares dele, de pedir demissão do cargo de técnico do Flamengo. E a gente conversou, eu entendi, é um problema pessoal dele. E a gente está dando continuidade com os trabalhos aqui do grupo, que vão ficar sendo coordenados pelo Marcelo Salles, que já faz parte da equipe toda aqui do Flamengo, até, pelo menos até a parada que a gente vai ter na Copa América, quando a gente vai fazer uma reavaliação do que a gente vai fazer. Então, é isso aí. Basicamente é isso. E eu estou aberto para as perguntas de vocês. Pedro, por favor. Presidente, boa tarde. Pelo que eu conheço bem no Brasil. Quando se falava de um descontentamento do Abel com decisões internas e tudo mais, você acha que o que levou a essa condição do Abel pedir demissão? O que o clube errou, se é que o clube errou em alguma coisa? Qual o motivo que você acha que levou o Abel, principalmente, pedir demissão já em maio? Pedro, eu acho que essa é uma pergunta muito boa para você fazer para ele. Porque eu não sei te dizer o que passa pela cabeça do Abel, sinceramente. Mas o que eu posso te dizer é que da parte aqui da direita do Rio do Flamengo, quer dizer, em relação ao grupo, pelo contrário. A gente, ao longo desse período, tem dado muita força a todo o trabalho que esse grupo tem feito. Eu acho que em momentos importantes, ao longo dessa caminhada aqui de quase cinco meses desse ano, quando a diretoria teve que se pronunciar, se pronunciou fortemente a favor do trabalho que estava sendo realizado no grupo, deu força para esse trabalho, eu particularmente fiz questão até de, pessoalmente, estar presente em alguns motivos, em alguns momentos onde eu senti que era necessário a minha presença para demonstrar isso. Mas acho o seguinte, que mais recentemente houve um crescente descontentamento, que a gente sabe que houve, em geral, da torcida, por tudo o que aconteceu. Eu entendo que o nível de tolerância que as pessoas têm para, vamos dizer assim, aceitar desgastes, como estava ocorrendo, difere de pessoa para pessoa. Já que você está perguntando, eu acho que a resposta aqui pode te dar o Abel, mas já que você perguntou a minha percepção, não querendo fugir da pergunta, eu acho isso. Eu acho que ele chegou, conversou com a família, o nível de desgaste que eu acho que ele sentiu que ele estava tendo era muito alto. Pediu para sair. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber a respeito do futuro. Se fala muito em Jorge Jesus, como um nome de ser interessante para o Flamengo. A informação que a gente tem, inclusive, ele já teria sido contratado pelo meio da direção. Eu gostaria de saber se é isso mesmo, se existe essa possibilidade, e se a direção do Flamengo já está se mexendo nesse sentido para trazer o mais rápido possível o meu treinador. Helena, até... Desculpe. Até esse primeiro momento, a gente não tinha conversado com ninguém. A partir de hoje, nós estamos conversando com muita gente. É óbvio que, dentro do grupo técnico aqui, existem análises que o nosso centro de inteligência faz sobre jogadores, sobre técnicos, sobre tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir desse momento, estamos sim. Estamos buscando identificar quais são as alternativas que existem no mercado. Presidente, boa tarde. E, em relação ao reforço, presidente? Você já tem... O Abel tinha um planejamento de reforço, tanto como o Marcos Brás está na Europa. Você já tem alguma coisa para passar para a gente? Sabe que o Rapinho estava muito próximo, já acertado, e o Felipe Luiz na seleção. Você pode passar alguma notícia? Vocês sabem de tudo. Então, assim, os movimentos que o Flamengo está fazendo, a gente costuma não comentar, até porque são sigilos, existe sigilo nessa relação que a gente tem com os empresários e tudo isso. Mas é óbvio que o nosso plantel aqui tem sido continuamente avaliado e é nosso trabalho, o trabalho da equipe aqui, tentar procurar sempre melhorar o plantel que a gente tem. E, de fato, com a abertura da janela, existe a possibilidade, de fato, da gente estar buscando alguns jogadores. Até oficialmente, alguns dirigentes do Flamengo já se pronunciaram em relação a, vamos dizer assim, tem potenciais reforços que a gente pode trazer para chegar aqui e reforçar o grupo. Mas a gente continua trabalhando e não tem nenhuma decisão definitiva tomada, apesar de existirem conversas com alguns atletas. Presidente, boa tarde. Boa tarde. O senhor falou que o Abel pediu demissão em função do desgaste, começou com a família. Isso foi o que ele me disse. Sim, nos últimos dias a gente viu algumas notícias de que ele também teria ficado insatisfeito, por exemplo, com uma insatisfação da própria diretoria em relação a uma declaração que ele deu depois do jogo com o Atlético Paranaense, de que ele escalaria o time reserva contra o Fortaleza. Acabou vazando que a diretoria não gostou muito disso, contestou até internamente essa situação. E que o Abel também teria chegado ao ouvido dele o interesse por outro treinador, no caso Jorge Jesus. Até que ponto a diretoria tem participação nesse pedido de demissão do Abel? Se foi uma coisa somente unilateral do Abel ou se a diretoria também tem participação nesse pedido de demissão? Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, com relação ao grupo, à escalação, deixa eu te dizer, por acaso, quando o Abel veio conversar comigo hoje, ontem, no final do dia, a gente chegou até a conversar de novo hoje cedo, o que ele me disse foi exatamente diferente do que ele está dizendo para você. Ou para alguém, ou para você, ou para quem quer que seja, sei lá. O que ele disse para mim foi que ele, na percepção dele, ele esperava escalar o time no próximo jogo, inclusive com alguns jogadores que seriam considerados, aspas, titulares e outros poupando alguns jogadores. Era essa, vamos dizer assim, a ideia dele, que ele já tinha concebido. Então, ele tinha pensado e tinha chegado a essa conclusão, como se isso fosse melhor. Então, é um pouco diferente disso. Com relação ao técnico, é o ponto que eu comentei, a gente não tinha conversado com ninguém até agora. Mas, vamos conversar com várias pessoas. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, no momento em que começa a haver, assim, a percepção geral de que existe um descontentamento da torcida, de tudo, com técnicos, naturalmente empresários, técnicos e tal, procuram pessoas que são ligadas ao clube. E diversas, batem em diversas portas. Batem numa porta, na outra, na outra. Tem conversas que existem. Agora, oficialmente, o Flamengo oficialmente não foi, porque o Flamengo oficialmente está falando, com alguém, oficialmente tem que falar comigo. E eu não estou dizendo para você que eu não autorizei absolutamente nada. Então, oficialmente não teve conversa. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Acho que a preocupação geral dos torcedores agora é com quanto tempo nós temos aí para conseguir a escolha de um treinador. E eu queria saber justamente de vocês, se já deu tempo de imaginar mais ou menos o prazo que vocês têm para procurar esse treinador. Porque a gente tem uma decisão na quarta-feira contra o Corinthians. Terça-feira. Terça-feira, corrigindo. Então, como eu comentei, nesses primeiros quatro jogos, já está decidido quem vai ficar à frente do clube, quer dizer, na posição do Abel, que é o Marcelo Salles. Então, mas a gente, como eu comentei também, após a parada, nós vamos reavaliar aqui e eventualmente vamos estar trazendo um outro técnico. Mais alguém? Obrigado, presidente. É isso? Obrigado. 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 Obrigado.